Meu nome é Virginia, eu sou diretora do Sindicato dos Bancários. Será um dia das mulheres para as mulheres. Esperamos a todas. Nós precisamos da população nessa batalha, para que essas empresas estatais continuem sendo públicas. Nós precisamos de um sindicato forte e ativo, mas com o apoio de toda a sua categoria. Sindicalize-se. Virgínia, presente. A formação sindical está de luto. Virgínia, presente. Virgínia, presente. Virgínia, presente. Virgínia, presente. Querida Virgínia, estará sempre presente conosco. Virgínia, presente. 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 Hoje e sempre. Virgínia, presente. Virgínia, presente. Virgínia, presente. Virgínia, presente. Virgínia, presente. A Virgínia batalhava por melhores condições de trabalho para a categoria e acreditava num país melhor. Nós, seus companheiros, na diretoria do sindicato, estamos de luto, mas vamos continuar na luta por um país mais justo, por um país mais fraterno. Virgínia presente. Virgínia presente.